Mas a gente vai falar do Redfall também. Vamos falar agora do Redfall, na verdade, né? Boa. Que aí mais um, e a gente teve um dos nossos heróis aqui, o Mikali zerou, porque, cara... Zerou o Redfall, realmente. Obrigado, Mikali. Cara, eu joguei... Obrigado, cara. Eu que agradeço, eu que agradeço. O Redfall me lembrou um pouco o Force Poker na coisa que, tipo, você joga meia hora pra você estar ali há dois dias, tá ligado? É, não acontece nada. E, assim, o... É que tá, né? O Redfall, depois que o jogo saiu, a gente descobriu os problemas de desenvolvimento que eles tinham. Que até os caras da própria Arkane saíram, né? Os desenvolvedores falando que eles estavam esperando a Microsoft de Kribe Teja pra cancelar esse projeto. Pra eles não fazerem o que eles não queriam. Eles estavam muito ruins e mantiveram, né? E a ideia era ser um live service, né? A ideia era ser um live service. Aí já começa errado esse tipo de pensamento aí. Que era dos vampiros, né? Os vampiros e tal, não sei o quê. Aí meio que... Lembra que nos primeiros trailers parecia que tinha uma pegada Left 4 Dead, né? Só que se lembra, cara. Eu lembro que a gente aqui, no início do ano, em 2023, em janeiro, cobrimos aquele... A gente tá bem empolgado. Cobrimos aquele ID Development, que foi um evento que o Xbox fez, onde anunciaram o Hi-Fi Rush. É isso. E lançaram no mesmo dia. Nesse evento, soltaram o gameplay do Redfall, porque não tinha saído. É, o destaque do evento é o Redfall. E a gente ficou empolgado. Todo mundo aqui ficou empolgado. Não, legal. As estrelas são legais. O gráfico do jogo é bonitinho. Ele é, ele é. Ele não roda bem. Ele é um gameplay muito repetitivo. Muito. As armas, assim, são muito qualquer coisa. As cutscenes são ridículas, né? Nossa, tá. O cara já falou, né? Os slideshow. Mas aquele slideshow daquele jogo, qual que era? Bota o combate. Bota o combate. Então, pelo menos era o mais bonito. Aham. Esse aqui é ridículo. É simplório. É uma imagem parada. É simplório. A palavra é essa, é simplório. Tem o stealth desse jogo, que é lamentável, que você dá a cotovelada, assim, e o cara morre. Não tem stealth e o kill, né? É. Você só bate. Os inimigos também, né? São burros abertos. Os inimigos são muito burros. Nossa, o NPC é um dos piores. E aquele negócio, né? A gente viu os trailers. E os trailers estavam bonitos. Por que eles não usam as... Olha aí, ó. Não, é muito ruim isso aí. Por isso que... É, olha. O Krois adora os trailers. Eu não sei o Mortal Kombat, eu tenho um nojo disso aí, uma preguiça. Mas, ó. Pelo menos o Mortal Kombat tem cartazinhos boas, né? Porque ele tem aquelas outras que são... Que são opcionais. É. Não, mas então, esse jogo aí me enganou muito, cara. Vocês lembram? Aham. Porque, sabe o que acontece? Eu sou o cracudão. Então, quando eu vejo o numerozinho pra upar a arma, eu já falo, opa, peraí. Vai ter um lootzinho. Vai ter um lootzinho. Eu vou melhorar a minha arma. Eu falei, porra, maneiro. Eu vi os stats em cima das armas. Falei, nossa, outra coisa, cara. A gente não tem um jogo de vampiro. É isso que eu ia falar. A temática é boa. Essa temática de vampiro é boa, cara. A temática é boa agora. E aí você aborda... Da Arkane também, a gente vai ver que tem dois. Do Blade, né? É, mas é da Lyon, né? Não é da outra. É, vai ser do Arkane. É, da outra Arkane. Mas, cara, é uma temática muito foda que... O último que eu me lembro é aquele Vampir. Vampir? Sim. É um jogo bom. Tem no PC. É, é o último que eu me lembrei, assim, que tem vampiro e... É, uma coisa mais... Tem Souls-like com narrativa, né? E assim, esse jogo, ele veio... Na minha cabeça ia ser, pô, tu vai upando, tu vai melhorando as tuas armas, tu vai... Pô, vai ter um monte de coisa diferente pra fazer. O sistema de progressão vai ser gostosinho, sabe? Pô, geralmente, jogos assim, do jeito que eu tô imaginando, é nível por área, né? Então você tá nessa região, os inimigos é nível 20. Naquelas é nível 30. Tipo o Dead Division. Sim. Mesma coisa, só que nesse formato aqui. Um Dead Division nesse formato aqui com vampiro, progressão e o caralho. É. E, na verdade, quando sai, cara, é uma grande decepção. Eu não posso falar tanto assim, porque o que eu aguentei jogar foi 4 horas no console e depois eu testei mais 6 no PC. E aí eu falei, não dá. É... Então por isso que eu nem fiz review, nem fiz nada. Mas realmente foi uma decepção muito grande. Agora também, né? Só pra gente não bater, saiu uma atualização 60 FPS aí. Ah, tinha isso ainda. É, 30... É, 30 no console. Caraca. Agora acho que já tem a 60 FPS no console, pra quem quiser jogar. Eu vou falar uma coisa pra vocês assim. Eu tô... É que eu falei pra você que eu vou querer platinar o Force Poke, né? Mas entre os dois, cara... Tem que me lidar o Redbox. Com todo respeito, entre os dois, eu acho que essa temática me agrada mais do que o... Ah, com certeza. Do Force Poke. Não, eu também. Eu ainda prefiro perder mais tempo aqui do que lá no Force Poke. Não, e outra, o Cross, se você decidir jogar com um amigo, até tem uma diversão ali. Tem esse ponto aí, né? Tem, tem. Então, as partes ruins se tornam engraçadas quando você tá com um amigo. Exato. E isso rolou muito comigo, sabe? Uns bugs, assim, que eu peguei e eu falei... Pô, você tá vendo isso? Ele... É, tô vendo. Tipo, tinha uma vez que o personagem dele sumiu. Nossa, esse inimigo é muito burro. É. Todos esses. Muito, muito burro. Eu lembro disso. Olha isso, olha o Stealth Kill. Não, aí não dá, aí é foda. Aí é foda. Não, e você não sabe se você deu o Stealth Kill. É. Porque você dá uma cotovelada e não tem uma animação. Não tem um comando assim, Stealth Kill, né? Será que, tipo, a galera não tem noção? Cara, uma cotovelada não vai fazer o cara cair, gente. Vai ficar tosco. E tem umas coisas assim, por exemplo. É... Eu lembro que eu fiquei meio anestesiado quando eu joguei, porque teve o 30 FPS. E num jogo como esse, que é um shooter, é um shooter, o 30 FPS faz diferença. Com certeza. Faz diferença. Pro mal, pro mal, né? Pro mal, pro mal. Pro mal, né? Pro mal, né? Primeira pessoa. Isso pega mais. Pega. Primeira pessoa, pega mais do terceiro. E eu vou dar um outro exemplo aqui, é muito interessante essa discussão. O Starfield. Ele é um jogo que pode ser jogado também em primeira pessoa, da Bethesda. E ele vira, em muitos momentos, um shooter, certo? Sim. Quando você tá ali. Só que o Starfield, ele tem um 30 FPS no Series X que é bem aplicado. A técnica de 30 FPS que eles usam, claro que é melhor em 60 sempre, mas jogar Starfield em 30 FPS é muito menos doloroso. Do que um Redfall. O Redfall é um 30 FPS daquele ruim. Duro. Duro. 30 FPS duro. Daquele, quando você faz assim, com analógico, ele parece um... Ele fica assim, ó. Ele fica sabonetando assim, ó. Sabe? Ele não tem uma mira orgânica assim. Ele fica sabonetando pros lados. Foi muito ruim. Eu lembro que eu terminei num fim de semana, em dois, três dias. Eu acho que eu fiz quase 500G. Quase 600G. Mas fala uma coisa, ô Mikaeli. A historinha interessante ou nem isso dá um... Cara, não... 20 frames. Caraca, o que que eu vi? Voltou, voltou. Voltou. Tinha umas coisas assim, viu? Tinha. É, sim, toda hora. Eu joguei umas 15 horas com o meu amigo. Foi bastante até. E a gente concluiu o mapa 1, né? Quando eu concluí o mapa 1, eu lembro vividamente, cara. Eu concluí o mapa 1, cheguei pro Mikaeli e falei, cara, Mika, concluiu o mapa 1, cara. Muito ruim o jogo. Muito difícil de jogar. E ele falou, tem três mapas. Eu falei, por quê? Por que os caras fazem isso, sabe? E assim, quantas horas você gasta nesse jogo? De novo, num ano que tem tantos jogos pra você apreciar. É, e na verdade são dois e tem uma área estendida depois, que eu acabei falando três, né? Mas é como se fosse, tá? Mas é tipo, a história dele que você perguntou, cara, é assim, é nada marcante. Foi muito esquecível pra minha história. Eu esqueci desse jogo. Eu esqueci. Pra mim ele foi assim, um devaneio. Sabe um devaneio? Pesquisa aí o que é devaneio. Pra mim foi um devaneio. Eu tive uma experiência ali de três dias, zerei, fiz quase 500 ou quase 600 G. Até que eu peguei bastante coisa, peguei bastante colecionável. Fiz as missões de você destruir lá as tocas dos vampiros, né? Os assentamentos. Eu fiz uma dessa aí. É, eu fiz quase tudo. E aí eu fiquei anestesiado. Eu já tava jogando, assim, nem assim... Eu tava jogando pela pura sensação de... Pelo puro nilismo. Terminar isso aqui. É, eu tava já nilista. Eu tava já nilista. Nilista. Conquistinha também, vai. É, conquistinha. Sabe, assim, eu tava nilista jogando. Então, assim, eu já tava anestesiado, tava pipocando conquista e isso ajudou, sem dúvida, tá? Mas a história foi algo bem, assim, imprevisível. Mas eu vou te contar, eu não joguei o Dead Island 2, eu acho que ele não tá na lista, né? Jogou o quê? O Dead Island 2. Ah, não, não foi dessa aí só, não. Mas eu ia falar do 1, que eu joguei muito, eu zaguei com um amigo meu, foi muito divertido. Isso é divertido. E o 2 é divertido também jogar com um amigo. É, então, eu acho que a pegada do 1 podia ser muito a pegada que o Redfall poderia ter, entendeu? Tipo, você construir as armas e tal, e ser um mundo aberto que você vai explorando, eu acho muito legal. Mas agora, depois de Back 4 Blood, esse jogo aí, eu acho que tá na hora da Valve fazer um Left 4 Dead 3, ensinar como que faz esse estilo de jogo. Co-op de matar monstro. É, co-op de matar bicho. É, bicho, é. Até hoje, cara, eu juro. Ele é muito bom. Não tem o melhor que o Left 4 Dead 2. Não tem, não tem, concordo. E o Left 4 Dead 2 lançou um ano depois do 1. É bizarro isso. É, foi rápido, né? É, loucura. E aí, esse jogo também rendeu, né, o Desculpinhas do Estúdio, como, né, já é tradicional. E o próprio Phil Spencer foi no podcast nos Estados Unidos. Pra ter que falar lá, né? E admitiu todas as merdas que foi o Left 4 Dead 2, tipo, fizer, é, fizer, ele mesmo falou, a gente não supervisionou direito, não teve, não tem cabimento o que a gente fez, lançou. E aí, a única coisa, né, que o Phil e a Microsoft tem, é que como eles lançaram pro Game Pass, o golpe é mais baixo. Porque a galera não tem que gastar full price pra comprar o jogo, né? Quem, vamos lá, galera, quem gasta, tipo assim, você tem um Xbox, você pode até querer ter o jogo, mas não tem lógica você comprar o jogo antes de jogar ele no Game Pass pra ver, né? Porque a gente gosta de ter a cópia física e tal, beleza. Mas, pô, né, joga o Game Pass, vê o que você acha. Inclusive, a cópia física desse jogo vai valer muito no mercado. É, porque o jogo flopado... O tiozão dos games é grande, tiozão dos games, grande abraço. Ele sempre fala, ele sempre fala, existem dois jogos que valorizam muito no mercado, os jogos super cultuados, né, super aclamados, e os jogos flop, flopados. Jogo flopado, eles fazem, pô, e depois se tornam um objeto de curiosidade, de desejo. Olha só o cutscene, cara, como é de Deus. Jogo flopado no futuro, vale muito. O padre tá travadão, moleque. Travadaço. Não, é uma imagem frame, entendeu? Caralho, muito ruim. Muito ruim. É triste. E esses ambientes que são os aceitamentos desinteressantes de esporar, desinteressantes. Mas assim, o ponto do Phil ir no Canal Funny e falar, esse é um ponto positivo. Porque ele poderia, né, só não falar nada, que nem foi o caso do Forspoken. A gente não ouviu nada, só fechou o estúdio e isso. Mas é bom que ele falou que eles aprenderam muito com esse lançamento, eles vão tentar impedir isso no futuro, porque, então, reconhecer o erro é muito importante, né? Claro. E o cara como ele, ir num programa e falar lá num programa... Dar a cara ali, né? Isso, dar a cara, dar a cara, a tapa, né? É importante. Então, que bom que eles fizeram isso e espero que eles nunca mais façam um jogo desse estilo, porque, cara, sei lá, eu não gosto muito do Arkane, viu? Eu já não gosto do Deathloop. O Dishonored, eu sei que é um jogo muito amado, mas eu não consegui jogar ele ainda. Eu joguei um pouquinho no 1, não pegou e eu não joguei mais e esse aí foi decepção total. Então, assim, eu tô até um pé atrás com o Blade. O Blade. É, ela que é outra Arkane, é só outro estúdio, né? Mas é o que fez o Dishonored e o Deathloop, né? Mas esse Blade aí, eu não vejo ele de forma diferente do que um câmera no ombro. O Blade? É, o Blade. Vai ser a terceira pessoa, já confirmaram. Isso, câmera no ombro, cartou e vamos lá de espada em vampiro. Porque, assim, se meter um esquema hack and slash com aquela câmera mais nas costas, tipo, sei lá... Subsiders. É. Subsiders. Cara, seria legal ser um Souls-like. No Blade? É. Poderia. O que é legal do Blade é que, assim, eu acho que você tem que se sentir fodão, tá ligado? Porque o Blade é muito fodão. É, e a gente tem que lembrar o seguinte, o DNA da Arkane, por que que eles escolheram a Arkane? A Arkane, ela tem uma característica nos jogos dela, todos, todos, se for pegar, mesmo que seja de estúdios diferentes, que ela deixa um cenário muito aberto à experimentação. É. Ela convida o jogador a encontrar formas alternativas de cumprir o mesmo objetivo. Então, pra eles terem escolhido entre tantos estúdios que fazem Souls-like, jogos de ação tradicionais, Arkane foi o estúdio escolhido, certamente alguma coisa do DNA da Arkane atraiu o pessoal da Marvel. Então, eu acho que algum, eu imagino um Blade sendo num sandbox, mais ou menos com objetivos que você pode cumprir de mais de uma forma, certo? Mais ou menos você que jogou o Dishonored, Deathloop, curtiu, eu acho que vai ter algum princípio. Nossa. Desse jogo, só pra primeira pessoa e tomara que não. Não, não, mas não sendo em primeira. Tá confirmado em terceira. Cara, mas eu vou te falar, isso é interessante você falar, mas vou te dizer, esse ano acabou com essas empresas aí, tá? Porque o que acontece? A Ubisoft faz isso também com Far Cry Out, você tem várias maneiras de fazer não sei o quê. Só que essa fórmula deles está extremamente datada e esse ano Zelda e o Baldur's Gate mostraram como que se faz isso direito, como você faz isso em 2023, como você tem diversas opções pra fazer a mesma coisa e aquilo ali muda e você sente aquela satisfação em fazer do jeito que você realmente quis. Não é só, ah, fui stealth, ah, tirei, porque é isso que eles fazem, ah, vou ser um pouco básico, escolhas muito básicas na hora do gameplay, né? E o Zelda aí, o Baldur's Gate mostraram, mas aí você tem que fazer na moral, aí dá trabalho, aí tem que ir além. Mas você tem satisfação. Tem, porque realmente você fica, assim, impressionado com a quantidade de coisas que você pode fazer pra resolver o mesmo problema, né? Então, assim, a gente agora tá no mundo pós isso aí, sabe? E essa fórmula aí que já é a mesma, ó, há muito tempo, eu acho que vai ficando pra trás, sabe? É, vamos ver, realmente é tudo, assim, especulação como vai ser esse jogo do Blade. É do estúdio que não fez Redfall, né, galera? Mas o Redfall foi uma decepção porque é um estúdio com legado, com histórico, tem uma comunidade grande, eu joguei, terminei e fiquei tão decepcionado quanto muitos de vocês. Tem gente que se divertiu e tá tudo certo, em algum ponto eu me diverti também, tá? Em algum ponto, matando os vampiros, entrando nas casas, pegando loot, eu me diverti. Afinal de contas, eu consegui jogar até terminar. Mas ele teria que ter sido lançado muito mais robusto do que foi. Boa. Boa.